Olá pessoal, esse semestre eu vou estar com vocês na disciplina de Laboratório de Instalação de Serviços. Bom, eu não vou me apresentar novamente, eu já tenho ela para vocês no primeiro semestre, então vamos ver o que vai ser visto nessa nossa disciplina, esse semestre. Então, o elemento da nossa disciplina é a realização de seleção, configuração, instalação de serviços de redes computadoras. Quer dizer, a gente vai verificar vários serviços de camada de aplicação, onde vocês vão poder escolher ou selecionar aqueles serviços que mais se adequam à necessidade de vocês no dia a dia, nas empresas que vocês vão trabalhar. Bom, o nosso conteúdo, ele é bem extenso. A gente vai fazer uma breve recapitulação do funcionamento dos servidores Linux, vou mostrar algumas aulas falando sobre DNS, Domain System, mais ou menos umas duas ou três aulas sobre isso. depois a gente entra em servidores de web, servidores HTTP e HTTPS. Vamos ter uma aula também sobre o ProxyCast, como montar um servidor de proxy. O serviço de e-mail, aí a gente vai ficar alguns dias também, algumas aulas, porque a gente vai ver SMTP, POP3 e MAC, que são três protocolos para envio e recebimento de e-mails. Como montar um servidor de e-mail, para poder ler os e-mails vistos na aula anterior. Servidor de autenticação, quer dizer, como a gente monta uma base para autenticação de usuários e serviços, por exemplo, como a base LDAP ou uma base AD, Active Directory da Microsoft. Vamos ver um serviço de disco, nesse caso a gente vai trabalhar com o servidor Samba, que é um serviço para Linux. Um servidor de banco de dados, nesse caso vai ser o MySQL, um banco bem difundido e bem tranquilo de trabalhar com ele. E também um servidor de DHCP, quer dizer, para distribuição de endereços IPs, IPv4 e IPv6, na nossa rede local. E por último, alguns softwares de gerência de serviços, quer dizer, como a gente mantém monitorado esses serviços todos da rede. Bom, como vai ser a nossa avaliação? Como a gente vai ter vários serviços, vamos aprender vários serviços, a ideia é que cada aula seja disponibilizada um exercício prático, que vocês vão ter que instalar e testar o serviço que vocês instalaram. Então, esse exercício vai servir como avaliação, quer dizer, a cada uma ou duas aulas a gente vai ter um exercício prático, onde vocês devem fazer esse exercício. E a nossa nota final vai ser pela média desses exercícios propostos. Então, quer dizer que vocês precisam necessariamente realizar todos os exercícios, quer dizer, realizar a instalação de todos os serviços aprendidos durante o semestre. Claro que a participação em aula conta bastante, quer dizer, por favor, façam pergunta nos fóruns, tirem as dúvidas de vocês, né? Porque o fórum auxilia vocês a tirarem dúvidas comigo e com os próprios colegas que já instalaram os serviços que a gente vai aprender durante o semestre. Como eu disse, então, respondam as dúvidas também para os seus colegas. Falei na primeira disciplina que eu dei para vocês, vou repetir, leio o material e crie analogia sobre aquilo que vocês conhecem, quer dizer, tentem criar uma analogia do que está sendo aprendido na aula com aquilo que vocês veem funcionando diariamente nas redes de computadores, quer dizer, mesmo como usuário em casa, a gente consegue criar uma analogia daquilo que a gente tem na nossa rede local, por exemplo, nosso modem, no nosso roteador DSL, no nosso Wi-Fi. São serviços que a gente trabalha no dia a dia, que a gente usa no dia a dia. Então, nessa disciplina, a gente vai aprender como instalar e gerenciar esses serviços que é de uso diário em todas as redes de computadores. Bom, como eu disse, eu preciso que vocês instalem esses serviços, testem eles e, para isso, eu espero que vocês gastem, em média, 4 horas por semana nessa disciplina fazendo os exercícios na prática. E, claro, revisando e perguntando nos fóruns. Uma questão interessante. Essa nossa primeira aula, como é a de apresentação, eu preciso que vocês já realizem a preparação do ambiente. Então, no Moodle, eu já tenho um tópico referente à preparação do ambiente, onde tem uma máquina virtual para vocês fazerem download. Essa máquina virtual é um Ubuntu Server, quer dizer, ele não tem interface gráfica. Então, para isso, nós vamos utilizar um software chamado PUT. Vocês podem utilizar o PUT ou qualquer outro software SSH Client para conectar o nosso servidor, como melhor, o nosso servidor de vocês, para poder realizar os exercícios. Ok? Então, bola para todos, bom início de semestre e qualquer coisa estou à disposição. Ah, não esqueçam das nossas webconferências que vão ser marcadas durante o semestre. Por gentileza, participem delas e tirem suas dúvidas sempre que necessário. Um abraço, então, e bom semestre novamente. Tchau. 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 O que é isso?